Areia, cidade tombada pelo patrimônio histórico nacional e vai ser nesse cenário que vamos bater um papo sobre cultura. Vem comigo! Estamos aqui para bater um papo com o artista areense, ele que tem 26 anos, é natural de areia, é cantor, compositor, Felipe Trajano. Primeiramente, Felipe, quero agradecer por aceitar o nosso convite e parabenizá-lo pelo Dia do Cantor, que foi esta semana. Eu que agradeço pelo convite e também obrigado pela felicitação. Gostaria, primeiramente, que você contasse um pouco da sua história com a música. A história com a música começou cedo. Desde criança eu ouvia muito TMPP, muito rock nacional e internacional. Aí comecei naquela coisa de batucar no fundo do quintal de casa, fui evoluindo, aí toquei bateria, participei de algumas bandas também. Tive projeto já tocando violão e cantando, coisa assim, só de estúdio também, de ensaio, até chegar nesse projeto do Bazinho, que já faz pouco mais de três anos. E você também é vocalista da banda Selma 03, gostaria que você falasse um pouco também sobre esse projeto. Então, Selma 03 existe há mais ou menos três anos também, junto com essa minha, paralelo à minha carreira solo. A gente toca rock nacional e internacional, de todas as épocas, procura homenagear as bandas que a gente curte durante o show. Aí, na banda, eu toco guitarra e som vocalista também, com mais dois músicos, um baterista e um baixista. Vamos de música agora, né? E aí Se muito bem, gente. E aí E assim ficou pronto. Knock, knock, knock in heaven, it's time I want Yeah, 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 yeah Ooh, yeah, yeah, yeah Ooh, yeah, yeah My, my, but my gun's on the ground I can't shoot it anymore That cold, the black, it's coming down Feels like I'm a knock on the living star Knock, knock, 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 knock on the living star Ooh, 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 yeah Arenda tem uma cultura muito constante E você faz parte dessa nova geração Que canta MPP, pop hop, como Kelson Kiss em Solanha Lurdinha Medonça em Alagoa Nova Eu acharia que você cantasse um pouco Sobre MPP Eu desço nessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros levanteios todos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar no pano de guarda confetes Veja você Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou Eu não quero ver você Com esse gosto de sabão Na boca Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou Eu não quero ver você Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder solhar O universo em tudo de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Quando você se for Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O salvo iria doce para os novos lábios Bolombo procurou as imensões da terra visto em você São teu ouço, são as gírias do teu vocabulário Estranho gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Pra continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Felipe, eu gostaria que você cantasse uma música pra gente Que não pode faltar nos seus shows Que a galera sempre pede E a uma preferida sua Tem muita música, né? Além daquelas clássicas De Serra Malho Nosso Senhor do Amém Sabe? Geraldo de Zergeto Mas tem uma que Acho que você não toca até apanha, sabe? É Isso aqui Então vamos ouvir, né? Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Por aí Aí tem aquela Aquelas preferidas Todo mundo tem suas inferências Eu gosto de tocar essa aqui Eu também amo muito pedido no show 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 Saber que você também é o compositor E Gostaríamos que você apresentasse um pouco do seu trabalho no autoral, Brasil. Ok. Vamos lá. E as nuvens, caçando estrelas, imaginando de onde vens, janelas, janelas, janelas como versos na canção, janelas, janelas convidam a esperar por uma aparição. Me diga onde estou nessa sala vazia, me sinto ilhado, onde foi que ficou a outra parte de mim, sinto está tudo errado. Onde está tudo o que me foi prometido no passado? Quero voltar ao lugar que eu já fui, já paguei meus pecados. Anjos me levem pro alto do céu, embaixo das suas asas. Anjos me levem pro alto do céu e façam encontrar. Viaje e volta pra casa. Viaje e volta pra casa. Iria te contar que hoje, o dia amanheceu tão cinza, tantas coisas vieram à tona e me fizeram lembrar. Coisas que não consigo esquecer. Fiquei triste, sem saber por quê. Acima de nós o céu, nascer e pôr do sol, no mesmo instante, tão delirante emoção. Não passam procurando abrigo, tantos planos o vento leva consigo. Só queria poder, achar o que ficou perdido, nas entrelinhas, encontrar algum sentido. Só queria saber, o que será que é preciso poder voltar, me encontrar, achar outra vez, o meu paraíso. O que é que as pessoas fazem pra estarem contratando você e levando o seu show? Tem o contato lá do Facebook, minha página lá, toda semana tem vídeo. Aí quem quiser se inscrever no meu canal no YouTube também, só procurar lá, Felipe Trajano, BH. Tem contato no WhatsApp, 96040165 e o telefone 93506533. E as pessoas que forem contratar o seu show, elas podem esperar o quê? Quem for contratar vai ter um show com muita dinâmica, alternando em momentos mais, lá na música dos anos 80, 90, até a música dos dias atuais também, naquela parte românica. É música pra todo gosto, né? Porque já faz parte dessa coisa do barzinho, né? Você vai ver todo tipo de música. Como essa aqui. Você vai ver todo tipo de música. Você vai ver todo tipo de música. Na manga rosa quero gosto do sul Belão maduro sabe o tijuá Jabutica bateu o olhar no cu Beijo travoso de um bucajá Belo e macia, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mas juro sul Lina morena, fruta de vestiburana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Lina morena, tropicana, eu quero teu sabor Lina morena, tropicana, eu quero teu sabor Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento boa de encontrar o teu Será que é sonho meu? Eu quero Eu agradeço muito pelo espaço e também quero Retribuir convidando a galera de Areia e região pra curtir a página de vocês Divulga Remizio no Facebook e o arroba Divulga Remizio no Instagram também E vocês já sabem, pra ficar por dentro das novidades é só curtir a nossa página do Facebook Divulga Remizio e seguir o nosso Instagram, arroba Divulga Remizio e o Divulga Remizio vem a você também fazer parte dessa nossa ideia E aí E aí E aí